Sejam bem-vindos a um dia muito produtivo na minha rotina, em que eu dei o melhor de mim e mostrei mais pertinho de como é minha vida pra vocês. Bom dia, gente! Tem um tempo que eu não apareço aqui no YouTube e hoje eu senti que eu preciso gravar um vlog pra vocês do meu dia. E eu acordei um pouquinho mais cedo do que o meu costume, porque eu tenho acordado nove e meia, dez horas, porque eu chego tarde em casa da faculdade, então eu preciso descansar. Mas hoje eu preciso acordar sete e meia, então são quase oito agora. E é isso, vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, tenho bastante coisa pra fazer e hoje eu não quero me preocupar, assim, com muita coisa, sabe? Hoje eu tenho uma prova pra estudar, quero enviar uns e-mails de parceria, arrumar meu quarto, tomar um café da manhã. É isso, quero fazer as coisas no meu tempo e apreciar a vida. É por isso que eu quis gravar o vlog, porque esses últimos dias eu tenho mexido muito no celular, preocupada com gravação de conteúdo e tudo mais. E eu não parei, assim, pra, sabe? Pensar assim na minha rotina e viver ela vivendo. E quando eu vivo ela, muitas das vezes é quando eu tô gravando pro YouTube que eu deixo o celular ali e mostro pra vocês o que eu tô fazendo. Então eu senti falta disso, entendeu? Então por isso que eu tô aqui hoje pra gravar um vlog pra vocês e mostrar o meu dia. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Larva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que eu hei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração Gente, eu já vou até colocar o meu relógio também Porque eu amo treinar com ele E aí quando eu não coloco assim que eu coloco a minha roupa de treinar Às vezes eu esqueço de levar ele E eu gosto de ver O quanto tempo meu treino durou, sabe? E engraçado que eu tô com a vizinha bem no meio do nariz E ontem, inclusive, eu usei esse ácido daqui E aí já que eu usei ácido Eu tenho que lavar o meu rosto Passar protetor solar E hoje eu nem quis colocar topo de academia Porque tá com o ventinho meio frio Então eu vou lá lavar o meu rosto, né? Pra eu não esquecer Porque é muito importante quando a gente passa um ácido Lavar o rosto e passar protetor solar Olha gente, eu lavei o meu rosto com esse sabonete E esse aqui foi o meu skincare de hoje Como eu falei pra vocês, eu usei isso ontem à noite Aí eu lavei o rosto Passei meu hidratante E o protetor solar da Salve Então eu fui terminar de fazer minha higiene Aí eu escovei meus dentes E me preparei pra começar a arrumar o meu quarto Porque não é só colocar tudo no lugar Tinha uma pilha de roupa Que ao longo da semana Eu acabo jogando assim Na minha cadeira, né? Aquela famosa cadeira de quarto Então separei todas as roupas que eu precisava arrumar Arrumei a minha cama E joguei todas elas em cima Pra eu poder dobrar e guardar no guarda-roupa Ou então colocar alguma roupa pra lavar Se fosse o caso Então acabei de fazer essa tarefa E o meu quarto ficou todo arrumadinho E eu amo começar o dia com ele assim Acho que faz toda a diferença, juro Gente, agora eu vim aqui fazer o meu café da manhã E hoje vou usar esse iogurte aqui Ele é de laranja, cenoura e mel E vou colocar essa granola Que é muito boa Que é da Tizunha E vou picar uma banana também Então esse aqui vai ser o meu combinho de café da manhã E depois do meu café da manhã Comecei enchendo a minha primeira garrafa de água do dia Porque eu tô tentando beber mais água E hoje em especial combinei de treinar com a minha amiga Bianca Então fui pra academia E foi muito gostoso A gente mais conversa do que treina Mas eu acho que é assim que deixa o treino leve E faz toda a diferença no meu dia Quando eu encontro ela E a gente pode bater um papo e treinar juntas Então foi bem gostoso E eu amo treinar abdominal em companhia Porque esse negócio dói demais Então tendo alguém sofrendo ali comigo É muito melhor, entendeu? E depois desse treino Eu fui treinar braço Mas não deu pra gravar o treino completo de braço Então eu vou deixar algumas ceninhas pra vocês assistirem Gente, eu cheguei da academia Aí eu já corri pra almoçar Que meu pai já deixou seu almoço prontinho E eu postei no meu story Contando, tipo assim Da minha rotina e tudo mais O que eu tinha pra fazer no dia E aí responderam perguntando de onde é a blusa que eu tava Eu já até tirei a blusa Porque assim, eu tô morrendo de frio Inclusive foi por isso que eu fui de blusa Porque quando tá muito calor Eu não gosto de ir de blusa não Porque eu fico muito suada Mas hoje tá super tranquilo Como tá meio friozinho Não suei tanto E aí eu fui de blusa, né? Porque eu não gosto de sentir frio E aí perguntaram lá De onde que era a blusa Não sei se vocês lembram, né? Aquela azulzinha que eu tava Que é essa daqui E vou deixar o ID aqui pra vocês Ela é da Shen E vem mais duas Tipo, olha Vem essa azulzinha Esse outro tom E uma preta A preta foi a que eu mais usei Eu gostava muito de ir com essa preta Pra autoescola E foi com ela que eu fiz o exame Enfim Recomendo muito esse trio aqui, tá? Eles vêm juntos E usem meu cupom de desconto Da Shen Que vale a pena E eu sempre indico Algumas roupinhas aqui pra vocês E essa é mais uma indicação assim Que podem confiar Adiante dos fechados Porque o material realmente É muito bom E dura muito Falando de exame Vocês não tem noção Do que chegou Na minha carteira de motorista Eu passei, né? Na prova Olha aqui Chegou ontem Então eu tô assim Muito feliz E eu tenho que pegar o carro Pra ver como é que eu tô dirigindo Gente Porque tem tanto tempo Que eu não dirijo Eu acredito que foi A última vez No dia do exame Mas tá aqui Em mãos Tudo certo Agora é só eu dirigir E treinar mais Pra ser uma boa motorista Né? Porque boa já sou Porque eu passei no exame Agora tem que ser uma excelente Então, gente Como eu falei com vocês Hoje eu tenho uma prova Na faculdade E uma prova de filosofia Assim, o professor Ele não é muito bom Porque ele não dá A matéria em si Então Na hora da prova A gente fica perdido Aí tem até a matéria Assim que ele coloca Tipo Ai, unidade 2 Que no caso é que eu vou estudar Mas assim Ele não deu a matéria em si Na sala de aula É super confuso Acho que quando as pessoas falavam Que faculdade era se virar Era isso, entendeu? Eu vou estudar Sem saber nem O que vai ter na prova Mas eu acho que a gente vai fazer, gente E vocês vão me acompanhar Então eu vou pegar basicamente O material No Campus, né? Que é o aplicativo da faculdade Que ele deixou pra gente Estudar até a unidade 2 E vou pesquisar As coisas Desse material Entendeu? Tipo Pra estudar um pouquinho Além do que ele colocou ali Que eu acho que É muito vago E eu tenho muita dificuldade Em filosofia Eu sempre tive Assim, nunca gostei muito Então pra não ter Muita dificuldade Eu tenho que ler E tentar entender Tudo que vai ter escrito ali Eu sei que pra mim vai ser difícil Porque É mais complicadinho Entendeu? Quando a gente não tem afinidade com matéria E não sabe o que estudar Então começa agora Um easter vlog com Ana Viana Estudando pra filosofia, gente Que coisa linda Não E gente Pra eu não me cobrar tanto hoje Eu coloquei de um jeito mais carinhoso As minhas tarefas Aí eu vou deixar aqui pra vocês verem Que isso me ajudou muito Pra eu não me cobrar E não ficar ansiosa Com as coisas que eu tenho pra fazer hoje E coloquei metas bem realistas também Coisas assim Do meu dia normal, sabe? Que não coloquei nada Tipo assim Além do que eu consiga fazer Porque eu tenho uma prova pra estudar Então Com certeza é a minha prioridade hoje E na academia também Porque ajuda muito Então hoje eu já fui na academia E vou estudar pra minha prova Aí se der tempo de fazer As outras coisas Eu vou fazer Mas se não der Tudo bem E inclusive eu já fui na academia E já organizei o quarto Só não limpei o chão Que eu queria muito limpar Mas a ideia de limpar o chão É porque eu ia gravar conteúdo Então Pra dar Mais organização No meu quarto Eu gosto de Quando eu gravo conteúdo De look Tá com o quarto limpinho Até o chão, sabe? Porque eu costumo ficar descalça Aí veste roupa Troca roupa Joga roupa no chão Então Por isso que eu quero Ter o quarto arrumado Mas então Eu só vou limpar Mesmo se eu for Conseguir gravar Algum videozinho Vou Começar aqui Estudar E vou mostrar pra vocês Pra vocês Irem acompanhando junto comigo Ó gente Esse é o site Da minha faculdade Aí eu vou vir aqui Na matéria Que é Filosofia Gente E são quatro textos Então eu vou tentar Resumir Os quatro E pegar as informações Dos quatro Entendeu? Então o título Do primeiro É pré-socráticos E aí eu vou começar Com ele Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, eu fui muito ingênua de achar que ia dar tempo de gravar vídeo de look, juro. Eu tô no terceiro texto, falta mais um, são 13h30 e eu tenho que começar a arrumar no máximo assim 4h30, entendeu? Pra dar tempo, tipo assim, de eu pegar a van tranquilo e terminar tudo. Então, gente, não vai fazer mais nada que eu planejei hoje, só terminar a estudar pra essa prova mesmo, que inclusive vai estar muito difícil. Tô um pouco preocupada, mas na van eu vou lendo também esses textos. Então, será que vai dar tudo certo, mas eu ainda não acabei. Gente, não acabei de fazer tudo que eu tenho pra fazer, mas já vou começar a me arrumar, porque já são quase 4h, então eu prefiro, tipo assim, estar pronta e continuar a estudar, do que tentar terminar e não conseguir ficar pronta pra ir pra faculdade, entendeu? Quero lavar meu cabelo, porque começou a ficar olhoso aqui em cima, então vou dar uma lavadinha no meu cabelo, relaxar a cabeça e continuar daqui a pouco. Mas antes de me arrumar, eu lembrei que eu tinha que preparar o meu lanche pra faculdade, então eu coloquei o pão, passei um pouquinho de manteiga, coloquei nessa frigideira e peguei o frango, coloquei marionese, fiz um patezinho e fiz aquele sanduichinho que eu mostrei pra vocês já em outros vlogs, que eu amo levar e eu acho que super sustenta quando eu tô com fome e sempre salva, juro, e ainda é fácil de fazer. Então eu terminei o meu lanchinho e fui tomar meu banho. Pronto, tô com meu cabelo lavado, como vocês sabem, não gosto de coelho pingando e molhado assim, então eu vou secar com o secador e vou passar um finalizor capilar, que inclusive, tipo assim, perfeito que eu tô usando, vou mostrar pra vocês. Ó, é esse daqui, ele é ótimo, meu cabelo fica lindo e como vocês sabem eu usava esse protetor térmico, né, mas ele é assim, pra quando eu faço uma escova mais forte. Eu ainda uso ele de vez em quando, então intercalo com esse e esse aqui, que ele é muito bom, mas gente, juro, esse aqui ganha de todos, tá? E eu coloquei um blusão só pra eu poder escolher a minha roupa, assim, em paz. Foi a primeira roupa, assim, que eu achei fácil de vestir, então eu vou dar uma secadinha no meu cabelo, ficar pronta rápido, escolher o meu look pra voltar aqui pra revisar essa matéria. A gente terminei de secar meu cabelo, olha como que dá diferença, por isso que eu gosto de arrumar ele antes de sair, porque se eu sair com ele todo molhado, eu me sinto feia, entendeu? Então já sei que eu tô bonita e vou em paz pra faculdade. Mas enfim, o look que eu escolhi hoje foi com base nessa jaqueta daqui, porque tá fazendo muito frio, na volta principalmente. Gente, eu morro de frio naquela van e na parada também. Então, pra compor isso daqui, não estou a fim de ir com calça apertada. Então eu separei essa blusinha preta com essa leg. Então como eu não gosto dessa parte de baixo aqui, que é um zíper, eu vou de coturno. Então eu acho que vai ficar linda essa composição, então eu vou vestir aqui pra vocês verem. E vou passar uma maquiagemzinho no meu rosto pra eu ir bonitinho também. E vou passar um zíper. E vou passar uma maquiagemzinho no meu rosto pra eu ir bonitinho também. Não sei se dá pra mim o meu look, mas eu amei muito. E de lanche, antes da faculdade, hoje eu fiz uma vitamina de banana. E a minha chegueira de Natal. Peguei qualquer uma na pressa, né? Mas enfim, era pra ter comido mais alguma coisa pra não ficar com fome. Mas isso aqui, mais o meu lanche, vai matar a minha fome, entendeu? Eu conto com o lanche que eu levo também. Agora sim, eu estou definitivamente pronta. Faltam poucos minutinhos assim pra van chegar. E não poderia esquecer de levar o meu lanche. Quase que eu esqueço. E o meu lanche, além dele, eu gosto muito de levar a minha água. Mas ela tá quente, mas eu vou encher lá, entendeu? Então eu só levo assim mesmo e pronto. Aí minha bolsa da faculdade, ela fica assim geralmente, entendeu? Nessa hora eu já tava dentro da van. E quando eu vi esse pôr do sol, eu não pude deixar de gravar. Porque eu senti uma gratidão enorme e tava muito lindo. E esses são os meus amigos, no caso o meu namorado. E a Júlia, que é minha amiga da faculdade. E teve aula de português e a gente tava ansioso pra prova. Gente, pré-prova é assim, ó. Vamos filmar as amigas. Olha como elas estudam. Gente, como eu estudei, tá tudo na minha cabeça. Aí eu tô só preparada, só esperando na prova. Gente, como eu estudei, eu tô bonita. Oi, gente, eu cheguei em casa agora. E vocês vão entender o porquê que eu tô acordando 10 horas da manhã, né, praticamente. E o horário que eu cheguei em casa, eu preciso descansar, entendeu? Exatamente meia-noite. E assim, eu preciso, pelo menos, arrumar minhas coisas. Escovar o dente, comer alguma coisa, porque geralmente eu chego com fome. E nisso eu faço rápido até lidar, assim, meia-noite e 30. Então eu acabo dormindo bem tarde, né. Essa é a minha rotina e aí eu meio que já me acostumei com isso. Só que quando eu tenho compromisso de manhã, eu fico bem cansada e me atrapalho um pouco. Mas acho que toda rotina tem um lado ruim, assim, né. No caso da minha é isso, porque eu não posso acordar tão cedo, senão eu fico exalta durante a semana. No caso, agora eu realmente vou ter um compromisso fixo. Eu não sei o que eu vou fazer pra descansar, mas vai ser bem puxado, assim, até mesmo pras minhas gravações, conteúdo. Mas eu amo isso aqui, gente. Então, assim, não tem jeito eu abandonar. Por mais que eu tenha, assim, mil compromissos no dia, eu nunca vou abandonar, tipo, minhas redes sociais. Porque eu realmente amo muito e me faz muito bem. Então, enfim, gente, vou arrumar minhas coisas pra dormir, mas já vou despedir de vocês. E é isso. Obrigada por assistirem até aqui. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, que lá eu sempre compartilho, assim, meu dia a dia mais rápido, né. E mais de perto pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.